Olá Itapé-Curumirim, Maranhão, sou Thiago Negreiros e agora você vai saber as principais ocorrências que aconteceram aqui na região de Itapé-Curumirim registradas pela Polícia Civil e também uma operação da Polícia Militar. Polícia Militar trabalhando dia e noite para manter a segurança de Itapé-Curu e toda a região. Tenente Sampaio aqui comigo para falar um pouco das ocorrências desses últimos dias. Muito trabalho, né Tenente? Sim, bastante trabalho. Ontem a polícia desencandeou diversas operações ao redor da cidade, né? E nos deparamos com diversas circunstâncias, como apreensão de drogas, recuperação de veículos que haviam sido furtados, roubados, tomados de assalto. De ontem para hoje já foram recuperados três mortos. Três mortos foram tomados, três, três, ontem, é isso, de ontem para hoje. E uma arma de fogo. Foi numa situação hoje pela manhã, onde já avistamos dois indivíduos sob atitude suspeita, né? E prendemos fuga. E de imediato nós fomos atrás e graças a Deus obtemos êxito na captura dos mesmos. A do Suma Uma, qual foi a ocorrência? A do Suma Uma, a gente estava no entrocamento atrás dos indivíduos da van, quando recebemos a notícia de que havia sido tomado duas mãos em assalto, né? De logo de imediato, a guarnição nasceu de rocô para dar apoio, onde quando chegamos no local já nos deparamos com uma pessoa já presa. Foram tomados pelos próprios moradores da região. Questionamos ela, ela acabou falando para onde eles teriam ido, nós fomos ali por onde ela havia falado, né? E conseguimos prender mais um, que seria o suposto da autora. Então, logo de imediato, trouxemos para cá uma das vítimas, que conseguimos localizar. A outra, segundo o informe, estaria amarrada no povoado Mata, eles já haviam deixado ele amarrado. Hoje de manhã ela veio aqui para a delegacia e recuperou o seu veículo. Muito obrigado, Tenente. Parabéns pelo trabalho. Isso aqui é a resposta imediata do trabalho dos agentes de segurança, especial da Polícia Militar, indo de encontro às ocorrências no qual a população faz as ligações, faz as denúncias, trabalhando. Muito obrigado, parabéns. Sim, eu me agradecer, principalmente porque a nossa principal responsabilidade é com a sociedade, que é a nossa clientela. Então, a cada dia estamos nos empenhando para poder prestar um serviço de qualidade. Obrigado. Obrigado.